A Praça 7 é o centro. Se quiseres ver as ondas urbanas, veja os movimentos dos pedestres cruzando as faixas de trânsito. É um universo colorido de roupas, olhares, formas e jeitos, como um grande mar em movimentos frenéticos. Os rochedos são as calçadas repletas de andarilhos afobados. Numa dessas manhãs, estava pescando ideias, flutuando na balsa da reflexão, encostado no balcão do Café Nice, tomando costumeiro cafezinho, degustando pão de queijo. Quando de repente, meus olhos fixaram no sorriso de uma criança humilde, que segurava firme a mão de sua mãe, ouvia a criança soprar no fundo da alma um pedido. Mãe, volte mais cedo para casa. Como naquela cena do filme O Garoto, de Charlie Chaplin, em que o menino estende os braços para a mãe e grita, volta mamãe, estou só. Mesmo uma boa empregada, tia ou babá eletrônica, não sabe o que se passa no interior de uma criança. Esse lamento passou como um lampejo em minha cabeça, segundos em que me pareceram uma eternidade. Nesse repertório de frases e imagens, me eclodiu uma reflexão. Não quero confrontar nenhuma feminista, tampouco culpar pais e mães. Apenas refletir a inquietação que percebo em muitas crianças e jovens que pareceram angustiadas e perturbados dentro dos seus lares. O sintoma dessa infelicidade vai se alastrando pelas casas, escolas, trânsito, bares e sociedade, seja com indelicadezas, grosserias, insultos, brigas e até mortes. Tão jovens e já estão vivendo e morrendo de aflição. Penso que há múltiplas visões sobre o fenômeno e, portanto, é necessário responder com racionalidade e sabedoria. Uma ideia que não me sai da cabeça é a urgência de criar condições sociais e econômicas para que as famílias possam ficar mais tempo juntas. Pai, mãe e filhos possam compartilhar afetos, trocas educativas e diálogos, exercitando o respeito mútuo por meio de encontros presenciais qualitativos. A sociedade deveria investir melhor nas famílias. Dispor de mecanismos monetários, logísticos, tecnológicos e afetivos para que os filhos não fossem abandonados dentro de suas próprias famílias. Poderia ser construído o Banco da Cooperativa das Famílias Brasileiras, bem capitalizado, com uma grande poupança para sustentar as iniciativas, necessidades, projetos e empreendimentos familiares. A carteira de investimento seria direcionada para educação, saúde, habitação, cultura, previdência sócia, etc. O grande patrimônio seria famílias saudáveis, filhos com saúde, educação de qualidade, boa moradia e atendimento das necessidades essenciais. O Estado deveria elaborar políticas públicas que incentivassem as mães a cuidarem dos filhos por mais tempo, diariamente e durante mais anos. O objetivo seria formar pessoas mais felizes, cidadãos cooperativos e laboriosos para as famílias e a sociedade. A emancipação que o mercado possibilitou tem um alto custo social. Crianças e adolescentes ficarem à mercê de si mesmas. Nem todos têm a fortaleza para consolidar sua moradia interior e superar seus desafetos e abandono. As inúmeras mudanças de paradigmas dessa sociedade contemporânea, com sucessivas crises de toda a ordem moral, ética, econômica, política e social, têm nos deixado atordoados. Não podemos retroceder na história. É preciso repensar valores à luz desse tempo. Precisamos debater sobre o papel dos homens nessas novas famílias. Muitos estão meio perdidos com os rumos dessa sociedade em transformação. Não queremos encontrar culpados ou construir bodes expiatórios. Os homens erram, mas há muita energia para agregar, juntamente com as mulheres na construção de novos destinos. As palavras precisam ecoar dentro de nós. Mãe, volte para casa mais cedo e traga consigo a essência da amorosidade e da união, para que um verdadeiro lar seja edificado. Poeta, Antônio Galvão. Apresentação, Deiriane Caterini. Livro, prosa, crônica e afeto.